Alô, atende o telefone, alô, cadê meu homem que não atende esse telefone, hein? Ele sabe que quando ele não atende esse telefone eu fico maluca Cadê meu homem, hein? Atende o telefone Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu ligo pro meu homem, eu quero que ele atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu ligo pro meu homem, eu quero que ele atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu perco a paciência, sabe que fico maluca Atende o telefone, porque senão eu surto Quando eu perco a paciência, sabe que fico maluca Atende o telefone, porque senão eu surto Alô? Atende o telefone Alô? Cadê meu homem que não atende esse telefone, hein? Ele sabe que quando ele não atende esse telefone eu fico maluca Cadê meu homem, hein? Atende o telefone Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu ligo pro meu homem eu quero que ele atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu ligo pro meu homem, eu quero que ele atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Te ligo, você não atende, te ligo, você não atende Atende o telefone, estou perdendo a paciência Quando eu perco a paciência, sabe que fico maluca Atende o telefone, porque senão eu surro Quando eu perco a paciência, sabe que fico maluca Atende o telefone, porque senão eu surto